Olá galera, boa tarde, boa tarde aí aos seus proprietários, olha os proprietários de um monte de luxo aí, tudo de capacete aberto na rodovia, bom que vamos, né, isso aí galera, começando aqui mais um vídeo, ó, aí eu e a esposa aqui, rolê de Domingão, vamos ali na cidade de Itu, visitar os familiares dela, pai, mãe, irmão, aqui atrás, nós vamos ter que voltar na noitada, hein, fazer o quê? Estamos aqui já na roca, aviãozinho levantando voo ali, estamos aqui na rodovia Dom Gabriel, rodovia Dom Gabriel, hein, deve ter marcha por aqui, solzão da hora, ó, os pedaços de pneu ali, cabra vindo pra cá, sempre atento, sempre atento, está aqui galera, está aqui, sucos randão, hein, essa hora já não tem mais movimento, o bicho pegou, foi cedo, né, agora tem muito carro, tem bastante moto ainda, tem mais é carro mesmo, o pessoal curtindo ali, um café da tarde, um cough brake, vamos meter marcha, curva, curva com a mulher na garota, hein, a mulher gosta, a mulher gosta, a mulher gosta, chegando já ali no portal, passa aqui por cima do Rio Tietê, ó, Rio Tietê, e aí, e aí, chegamos, hein, chegamos, aí, ó, Jesus, o senhor da cidade de Itu, bora, vamos saindo aqui de Itu, está meio devagar aqui, para o sinal abrir, mas não vai abrir não, fica ligeiro, acabou dando enroladinha aqui, eu não gosto de viajar à noite, mas, hoje vai ser o jeito, bora lá, seus proprietários de mod luxo, vamos ver se esse LED é bom na rodovia, buraco, 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 moto confortável da peste, mas, vamos pegar o farol aberto, aberto, vacilar não, porque vagabundo tem demais, né, o cara acabou de passar o farol vermelho ali, filha da puta, de noite é foda, noite é foda, escurra gajosa, ali, mas o controle de tração atuou, hein? Entendeu o frião? Que ronco top! Que vida danada, viu? Radar de 30 por hora Essa porra! Põe a mão na placa, meu bem! Tá ali a rodovia, hein? Caralho, que lombarha nessa porra! Já avisto as rodovias! Oh, porra! Buraco, emenda! E aí, está aí o Ledes, o Ledes! Buraco, meu bem! Buraco! Buraco não, emenda de pista Emenda de buraco Ficou alto demais Bora que bora! Ficou alto demais! Cariacas, tá doido Nada do Alê 281 Dá-me a luva, rapaz Tem uma luva lá de couro de canguru Prometeu de dar a luva E não trouxe, viu galera Por isso que eu não comprei ainda Tem uma luva lá, vai me ceder Vai me emprestar por enquanto Até nós atingir os inscritos aí Pra poder comprar uma luva É O Alê, Alê Alê da Tracer lá de São Paulo Diz que vai me dar uma luva Vamos rompendo com essa aqui de pano Enquanto isso Roda! Rapaz, que LED bom, hein? Você tá doido É baixar aqui E é isso aí, galera Olha, olha só LED forte, cara Que farol maravilhoso, hein? Olha que farol bom Baixo Alto E é isso aí, galera Se inscreve no canal aí Deixe o seu like E é nóis E é nóis, hein? E é nóis!